Pai, hoje você vai me contar uma história bem cumprida? Você gosta das histórias que o papai conta? Sim, bem cumpridas. Bem cumpridas? Tá bom, minha filha. Hoje eu vou te contar uma história do apóstolo Pedro. É uma história bem emocionante. Teve uma vez que ele estava pregando com Jesus e os outros 11 apóstolos. Aí os 12 entraram no barco e Jesus ficou na margem do mar da Galiléia. No mar da Galiléia. Jesus ficou e eles foram. Só que quando o barco foi se distanciando, se distanciando, começou uma grande tempestade. Eles acharam que eles iam afogar. Só que de repente eles olharam. Estava vindo um homem caminhando por cima das águas. Quem era? Jesus. Eles não sabem andar por cima das águas. Como é que é possível? Como é que é possível? Eles não sabem. Que poder, hein? Que poder. Aí quando Jesus estava passando por eles, eles gritaram. Jesus, Jesus, salva a gente. Nós vamos afundar. Nessa hora, Pedro falou assim. Jesus, deixa eu andar sobre as águas também. Posso ir aí com você? Aí Jesus chamou. Venha, Pedro. Aí filha, Pedro começou a andar por cima das águas também. Você acredita? Que poder de Pedro está dando? O poder era de Jesus. Que é o poder que vem de Deus. Aham. Que vem de Joá. Isso mesmo. O Espírito Santo dele. Só que o que aconteceu? Ao invés de Pedro ficar olhando para Jesus, ele começou a olhar para a tempestade. E aí ele começou a ficar com medo. Ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele falou, socorro, Jesus, me salva, me salva. O que Jesus fez? Estendeu a mão. Estendeu a mão. E puxou ele. E salvou Pedro. Nessa hora, Jesus perguntou, Pedro, por que você ficou com medo? Por que você deu espaço para a dúvida, Pedro? A lição que fica para nós, filha, é o seguinte. Todos nós temos medos, temos problemas. A gente enfrenta a tempestade. Sim, a gente enfrenta medos na escola. Na escola, no trabalho, na rua. Muitas tempestades. Muitas tempestades. Mas se a gente continuar com o olho fixo em Jesus. Em Jesus. Jesus, Jeová que nos protege. Isso. Se a gente tiver fé, se a gente olhar para eles e não ficar olhando para os problemas, a gente vai conseguir passar por eles. Agora, se a gente começar a focar nos problemas, nas dificuldades, ficar com medo.